Parece que as coisas vêm dando certo agora no Lyon. Fui o melhor jogador do mês e simplesmente desbanquei o Salah, que é o meu grande rival aqui na Liga. Também alcançamos aí boas vitórias no Campeonato Francês e até na UEFA Europa League. Por fim, tivemos dois empates nos últimos dois jogos. Um pelo UEFA Europa League e outro pelo Campeonato Francês. Agora sigo aqui focado no Campeonato Francês. Eu quero virar o artilheiro do Campeonato e quero ajudar o time cada vez mais. Vamos pegar o René. Eles estão em uma posição na nossa frente. Estamos aí com 13 pontos e eles com 14. Vai ser na casa deles e tem tudo para ser um grande jogo. Roupou a bola, Mikau. Eu vou para cima aqui, tem um cara marcando. Foi bem. Foi na boa ali, roubou a bola. Dei mole também, né? Olha que perigo. E o PR não pegou, hein? O PR não... Ô, PR, qual é? Dava para ter pego essa. Os caras chegaram, passaram por três ali. O cara não foi tão no canto assim. Acho que dava para o PR ter pego. 1x0 para eles. Não começamos bem o jogo. A marcação dos caras já vindo. Aí, Mikau. Se mexe, se mexe. Vou passar. Tem que soltar a bola. Tem que soltar a bola rápido. O Juiz deu falta. Eu já dei uma bronca ali no Mikau, né? Para ele acordar. Calma, 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 calma. Está muito apertado aqui. Vamos jogar lá. Consegui um espaço. Vamos jogar querer. Aí. Estou preso na marcação. Boa bola. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Catou. Impossível, velho. Na moral. Um chute forte colocado. Na cara do goleiro. O goleiro foi buscar. Boa bola. Foi aqui atrás. Foi muito atrás, mas deu certo. A gente está procurando espaço de novo. Ah, soltou errado. Eu estava passando ainda. O Leon se empolga. É assim que eu gosto. Aí, Mikau. Está impedido, né? Ah, não. Ele se segurou. Foi a bola demais. Boa roubada. Boa bola. Assim que eu gosto. Mandou bem. Bolão. Vamos tentar o chute cruzado. A bomba não foi cruzada. O nosso forte ultimamente é o chute cruzado, né? Mas a gente não conseguiu meter essa bola cruzada. Só que faltava, hein? Só que faltava a gente tomar outro. Depois que tomamos o gol, jogamos melhor. O problema é que o time está meio que dormindo agora no início do segundo tempo. Tocou mal, hein? Vamos lá. Vamos aproveitar o contra-ataque. Consegui dominar escapando. Soltou. Vamos embora. Vamos embora. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Gol. Sem perder agora. Deixa eu tomar o meu chazinho aqui. Porque balançamos as redes. Vamos. É isso. Sai da marcação. Ganha na velocidade. E aí o chute cruzado. Ó. Quando eu falo. Quando vai cruzado. É o esquema aqui. Dessa temporada. Chutar cruzado. Que os goleiros não estão conseguindo pegar o nosso chute. E boa jogada do Mikal. Eu critico quando tem que ser criticado. Mas temos que elogiar ele agora, hein? E bom. Eu vi comentários de gente falando. Lucas. Dá mais assistência pro Mikal, né? A parada é que ele não se posiciona bem pra receber passa. Não sei se vocês estão notando. Ele sempre tá de costas pra zaga e fazendo pivô. Eu lembro do Kyogo. Nosso saudoso Kyogô, né? Ele se infiltrava bem. Eu conseguia fazer bastante assistência pra ele. Não é o caso do Mikal. O Mikal mais segura a bola e faz assistência. Então eu não consigo achar ele em posição boa pra finalizar. Essa é a verdade. Os caras vão vindo, ó. Tamo olhando, hein? Tamo olhando ali na frente da área. Vou dar uma chique. Boa. Recuperamos. O Kirito vai passando. Ó o Mikal, ó. Tá longe da área. Mas ele faz isso bem até. Ele gira bem, toca bem. E vai passar agora. Agora eu toquei nele. Não ficou tão bom assim pra ele tentar a finalização, né? Acabou perdendo, inclusive. Ó o Juliano. Vai chegando. Fácil. Tocou atrás. Sempre essa bola assim na entrada da área, hein? Boa. Fechou uns três ali. Já vamos embora. Não foi tão bom que o toque, mas deu certo. Bora. Quem sabe no finalzinho a gente consiga alguma coisa. Vou passar. Ah, não erra esse passe, velho. Daria pra tentar uma arrancada em direção ao gol se ele passasse certo. Tocou nas nossas costas. Ó os caras chegando no finalzinho. De novo ajudando aqui a marcação. Boa. Vamos tentar um lançamento só pra acabar logo o jogo. Vamos garantir um pontinho. Tá bom. Fora de casa. Não foi um bom jogo, mas pelo menos empatamos. E aí mais três pontinhos de habilidade. Vou botar aqui em reação, tá? Vamos botar também em fôlego e impulsão. Estou mais pelo fôlego mesmo. Vai nos ajudar bastante, acredito eu. Outra boa notícia é que eu saí na seleção da semana, tá? Junto com o Juliano, o jogador que a gente enfrentou agora no último jogo. Como atacante ali, então, entramos na seleção da semana, o que é ótimo. Vai me mostrando que a gente tá realmente numa fase boa no campeonato francês. Agora, quem não está numa fase muito boa, novamente, é o nosso time. A gente vem de três jogos sem vitórias. Agora, vamos pegar aqui o primeiro colocado na UEFA Europa League. A gente tem quatro pontos na nona posição. E o Dinamo, que tem aí seis pontinhos. Não é uma diferença muito grande, mas eles são os primeiros colocados. E o jogo vai ser na casa deles. E vamos lá. Já vai vir marcação em cima aqui. É jogo pegado. Já vou soltar a bola. Vamos lá. Se a gente bate, pô, louco, passa... Vai, 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 vai. Marcação fechada aqui. Dois em cima. Pedaladinha. Boa. Conseguimos dar uma entortada. Vamos tentar o cruzamento. Vai, Mikau. Tinha dois com ele, né? Complicado. Tentou, pelo menos. Pulou lá, tentou. Mas estava difícil. Aí, Lá, fico bem demais. Não deu pra escapar aqui. Acabei perdendo, mas consegui recuperar. Boa. Diretal te tocou. Boa bola. Ó, o Mikau tem a chance. Gol. Ele se posicionou bem. Fala dele. E detalhe, né? Teve um baita frango do goleiro. Famoso mão de alface. A bola foi nele, cara. Foi um chute mal. Foi uma finalização ruim. Tá, perfeita nada. Finalização fraca no meio. O goleirão aceitou. Mikau agradece. E ele fez o que ele não tem feito nunca, né, velho? Ele se infiltrou no meio da zaga. Finalmente. Nosso time tá ligado, hein? É assim que eu gosto. Aí, Mikau tá bem demais. Já joga pra gente. Tá na frente. Opa! Opa, seu juiz! Chamou ali e amarelou pra ele. Cara, a Vive ganhou o amarelinho. Cara, olha só. Nossa, ele foi pra parar mesmo a jogada, hein? Quase fez pênalti. Quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos concentrar pra gente fazer bonito. Vamos lá. No capricho. A batida! Na trave, velho do céu. Que que foi isso, mano? Cara, que isso? Que cobrança, velho. Forte, colocada. Que pecado que essa bola não entrou, mano. Que pecado que essa bola não entrou. A gente tá batendo tão bem em falta. E a gente não tem habilidade de cobrança de falta como característica. Mas eu acho que eu vou começar a treinar. Porque a gente tem batido falta muito bem. Olha isso. Que cobrança. Sairam mal. Eles tão jogando mal. Eles tão jogando mal. E eu agora também tô emocionado, né? Tem que ir com cuidado. Ô, o Taglef é que tá jogando muito. Calma, calma. Isso. Dá uma segurada. Boa. Leão vai ocupando bem o meio campo. Tô gostando. Mikau. Toca pra gente. Traz. Vamos tentar de esquerda. Foi pegar o goleiro. Valeu a tentativa. Tem aquela jogada que era boa no começo da temporada com o Taglefico. Vamos ver se rola. Cruzamento. Não foi no Taglefico, não. Voltou no Kakeré. A bola tá viva ali. Perderam. E agora? Quem para o cara? Ainda bem que ele cansou, velho. Ele tava correndo ali em direção ao gol e ele ia sozinho. De novo ele, hein? Tal do guerreiro tá. Ih, tá arrastando todo mundo. Olha o chute. Que que é isso? Guerreiro do céu. Que que você fez, velho? Boa dominada. Isso. Aí, boa, boa. Mikauzinho vai carregando pelo... Boa jogada. A gente consegue o giro. Tenta finta. Quase que consegui escapar. Quase, mano. Boa, Taglefico. Escapamos bem. Já vem a marcação. A gente já sai na habilidade. Veretout tocou, mas tocou na fogueira agora, hein, Veretoutzinho. Volta aí pra marcar agora. Boa. De novo, escapamos bem. 76 ficou pra trás. Vamos carregando. Arrastando. Taglefico. Ai, demorou. Demorou. Eu tava impedido. Por isso que eu chutei de qualquer jeito. Mas ele demorou pra fazer o passe. Boa. Mais uma vez o nosso meio campo trabalhando bem. Tô queimado, mas o Mikau foi esperto agora. Tentando escapar aqui. Veretout tá marcado. Solta, solta. Isso. Ai, Mikau. Ai, tentou no meio. Recuperou. Mikau vai bater. Ele tá afim, hein. Tá afim de jogo, homem. E esse canteio. Cobrança. Golaço. Gol. O famoso garçom hoje, hein. Duas assistências lindas. E o nosso zagueirão que chegou essa temporada mais uma vez faz, hein. Ele já marcou um essa temporada. Com jogada parecida, ó. Ajeitadinha no cabelo do Lucas. O cruzamento, ele sobe bonito. Olha que cabeçada forte, velho. Eles vão tentando de novo, né. Não conseguiram fazer muita coisa. Só foi eu falar, hein. Chutaram bem, mas o PR tava atento. Ó, aqui. Tô aqui. Veretout. Chamei o Tagliafico. Ó, Tagliafico. Ah, ele fez o movimento errado, né. Aqui, Tagliafico. Isso. Opa. Vou dar uma segurada, dar uma provocada neles. Dá uma provocadinha de leve. O Gnabry entrou. Já tentou o passo, não deu certo. Já a vitória veio. Foi muito importante, hein. 2x0 pra dar aquela moral pro time. Depois de três jogos sem vitórias. Agora precisamos nos concentrar aqui no campeonato francês. Estamos na sétima posição. E aqui a gente tá um bom tempo sem vencer. A gente vem de dois empates seguidos. Temos 14 pontos. E o líder PSG vai se distanciando. Já tá com 21. A diferença é bem grande. A gente vai enfrentar agora o Strasbourg que está na 14ª posição e tem 5 pontos e só uma vitória. É um bom jogo pra gente vencer, ainda mais que a gente vai jogar do lado da nossa torcida. E bom, a minha gente me trouxe alguns times que querem contar com o meu futebol para a próxima temporada. Entre eles, Milan, Barcelona, Arsenal, Leverkusen e Newcastle. Só time embaçado. E confesso pra vocês que mexe um pouco a minha cabeça, né. Mano, só de pensar que Barcelona, Arsenal estão atrás de mim. Olha, dá vontade de mudar logo. Cuidado, cuidado. Tem a liberdade. A zaga parou na frente dele. Boa. Ele hesitou um pouquinho. Nossa, a zaga conseguiu recuperar. Agora eu vou pra cima. Mikael já se mexe bem. Aí ele acabou se atrapalhando ali com a bola. Balançou. Vai, meu zagueiro. Fecha aí. Vai, meu lateral também. Dá uma ajuda ali. Ele conseguiu tirar. Vai levando. Boa. Deu o bote bem. Tá, ele já ficou agora. Dormiu um pouquinho. Quase roubei. Olha que perigo. Estão chegando. Boa. Mas deu o bote certinho. Vamos, 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 vamos. Mikael dá uma seguradinha. Boa, time. Aí. Ele girou. Ele já tá tentando ir pra cima. A gente vai procurando um espaço. Aqui tá complicado. Tudo marcado. Deu uma balançada. Olha a batida. Ele encatou. Que defesa, velho. Agora a gente tem aquela jogada forte. Vai lá. Cruzamento. Tirou. Vou brigar aqui. Boa. Valeu a briga. Vou com a gente. Acabei sentindo. Mas vambora. Depois eu vejo. Vai, vai, vai. Boa bola. Ele cruzou. Olha, vai fazer. Golaço. Golaço. Gol. Bora, Leon. Vamos. O time vai desempenhando um bom futebol, velho. Que isso. Quem te viu, quem te vê, né? Tava jogando mal pra caramba. No início da temporada. Olha só. Trocando passas. Fazendo tabela. Finalizando bem. 1x0. E assim, aquele incômodo que eu senti já passou. Então tamo bem pro jogo. Eles tão vendo de novo com esse atacante aí. Ele é perigoso. Que bola. Olha a chance. PR. Pegou. Ah, não, mano. O PR pegou no primeiro momento. Ó, chegaram bem, hein? Mas o rebote do PR foi péssimo. Essa é a verdade. Tudo igual no jogo com o rebote do PR aí. Bem estranho. Era um gol no final do primeiro tempo. Não podia ter tomado. Boa. Mikau. Boa bola. Vamos lá. Vamos tentar bater cruzado. Gol. Com direita a dancinha. É isso. Vamos. Boa jogada no Mikau. Que vai se destacando aí cada vez mais. E é o chute cruzado, né? É o segredo. Cuidado de novo. Eles tão chegando de novo, tá? Eles tão chegando de novo. Chute pra fora. Boa bola. Uma galera aqui que a gente vai conseguindo levar. Escapamos bem. Escapamos bem demais. Agora. Tá. E o passe era no Mikau, na verdade. Foi mal, time. Cara, incrível como meus volantes voltaram a jogar. Ó, o Mikau. Que isso, Mikauzinho. Faz assim que eu gosto, Mikau. Faz assim que eu gosto. Gol. Pra fuzilar. Pra fuzilar e fuzilar muito. Ele fez direitinho, hein? Caramba. E aí, mano? Eu fui sem dó nem piedade do goleirão. Soltei o pé mesmo. Mesmo pertinho. Soltei o pé. Olha aí que chutaço. De novo. Toque pro Mikau. Ele consegue. Vamos ver se ele vai conseguir. Ai, quase, mano. Quase. Valeu. Ih. Boa. Ele volta. Tá rolando. Foi bem. Foi bem demais. Que isso? Olha o Mikauzinho. Tá demais o homem, velho. Elástico. Pra tentar sair dele. Não deu tempo de mais nada. Baita vitória, hein? 3x1. E podemos falar que temos uma certa paz agora com o treinador. Ele não tá falando nada demais. E a gente tá jogando do lado esquerdo mesmo. Ele não botando a gente no lado esquerdo. Então, tá tudo certo. Nossa parceria tá funcionando dessa forma. Temos vindo uma sequência excelente. Dois jogos, duas vitórias seguidas. Agora a gente tem mais um jogo pelo Campeonato Francês contra o Brest. Depois vamos jogar contra o Salzburg. E aí enfrentar o nosso grande rival no Campeonato Francês, o PSG. A gente tem que estar 100% focado pra esse jogo. Quero fazer bonito. Eu quero destruir eles. Mas antes, temos a missão do Brest e do Salzburg na frente. E por incrível que pareça, o Brest tá na segunda posição. Então, fiquem de olho neles. Tem 20 pontinhos. 4 atrás do PSG. A gente tá com 17 tentando encostar neles. Inclusive, os 4 primeiros ali, ó. 24, 20, 20 e 20. Eles estão bem demais na casinha dos 20. A gente quer fazer parte da galera dos 20 também. Outro fruto dos bons rendimentos são os gols. 8 gols em 9 partidas. Eu virei o artilheiro junto com o Savanier e o Barcola no francês. E vamos continuar aqui brigando por essa artilharia. Na assistência, é o jogador do Lyon ali, o nosso Mikal. Ele mesmo, tá? O Mikalzinho é o líder com 7 assistências. Fala dele. Vamos lá. Já procuramos o Mikalzinho que ele tá numa fase maravilhosa. Olha só, driblou. Eu não sei se eu tô impedido. Ah, eu tentei voltar do impedimento até. Valé, bandeirinha. Vamos ver. Olha como ele driblou bem. Nossa, eu tava muito impedido, ó. Tentando voltar, mas eu tava muito impedido. Mikal já tocou aqui. Fazer o passe. Entrou na frente. Complicadinho aqui, hein. O passe não foi bom. Foi bem ali o lateral deles. E é isso. Que cruzamento foi esse? Inverteu o lado, né? Vamos, time. Vamos. Cola nele. Cola nele. Ó, teve um que já caiu sentindo. Ele não vai jogar bola pra fora nada. Fair play? Aqui não existe. Vamos lá. Eles pararam, a gente continuou. Vamos invadir a área. Tentar o chute colocadinho. Pegou. Não adianta. Tem que chutar forte cruzado. É a parada desse FC-25 aqui, pelo menos, no modo carreira. Vamos lá, escanteiozinho. Cabeçada. Pegou. O goleiro deu um soco. Quem vai? Quem vai? Quem vai? A briga ali tá boa. Bastou. Uma giradinha bonita lá, Anthony. Mais funcional. Uma vitória por 3x1 dentro de casa. Ô, louco. Mas foi bem agora, hein? Eu tava girando, pedalando, saindo de um lado pro outro. Eu mesmo fiquei confuso e o cara foi bem. Eles vão crescendo a partida, hein? Lembrando, eles estão na segunda posição, time. Não podemos deixar os caras começarem a jogar. Ó. Ó, que chegada. Nossa, o Wanderberg, né? Foi bem demais. Boa. Já toquei pra ele. É mentira, bandeirinha. Cara, olha que jogada. Nossa, ele tava... Tava metade do corpo impedido, né? Quase o corpo inteiro, vai. Agora a chegada deles. Que bola perigosa. Tá maluco. No finalzinho, primeiro tempo de novo não, time. Isso. Apita aí. Vamos lá, vamos lá. Tá 0x0 ainda. Vou tentar uma arrancada por aqui. O cara veio. Consegui escapar dele. Ele tentou parar a gente. Estamos levando... Ai, conseguiu recuperar. Girou bem, tá? E saiu jogando na moral. Agora a zaga foi bem. Nosso meio campo ali. Estamos aqui de novo. O cara tá implacável aqui. Consegui escapar com o Tagliafico. Boa jogada. Escapamos bem de novo. Não tem ninguém pra fazer o passe. O Mikael não tava bem posicionado. Pressão. Vamos, vamos, vamos continuar, time. Ai, tentou pelo meio. Não deu. Boa. É pressão total. Quem sabe ele ache o passe. Voltamos pra dentro. Agora vou tentar... A pancada no ângulo. O goleiro catou. Rapaz foi buscar o goleirão. Quem sabe de cabeça o cruzamento foi lá no meio da área. A querer. Foca aqui, Caê. Lá atrás tem alguém entrando. Cruzamento é feito. A cabeçada. Caramba, mano. A gente tá chegando muito bem no ataque. A bola não tá entrando, pô. Vai ele, né? Vai vindo já dois. Escapamos bem. De novo, outra finta bonita. Focou no Mikael. Ele devolveu o bonito. Vamos invadir a área pra bater. O goleiro pegou. Inacreditável, mano. Inacreditável. Olha a carinha desse goleiro aí. O que ele tá resolvendo hoje não tá escrito. Olha, foi bem no cantinho, mano. Ele pegou na ponta do dedo. Ele tem o play style, eu acho. Quem sabe de cabeça, então, agora. Não deu. É pressão total do Lyon no segundo tempo. Escapamos aqui na sorte. Boa. De novo, vamos tentando. Vamos lá. Invadi a área. O chute agora vai ser cruzado. Ele pegou. Inacreditável, mano. A gente tá amassando. Mas o goleiro vai resolvendo. Só faltava agora eles marcar no finalzinho. Aí, mano. Saiu mal, hein. Ainda vai dar o contra-ataque pra gente. Caramba, não vai dar pra sair aqui. Acabei tocando errado. Esse também. Vai dar chance ainda pra gente tentar mais um time. Vamos. Será que rola? O Mikal vai buscar. Eles avançaram a marcação. Ficou tudo fechado. Escapamos bem. 44 minutos. Vamos lá. Tentar arrancada. Opa. Ah, juizão. Não deu falta, velho. Não deu falta. Acabamos saindo com empate. Empate com gosto amargo. Porque, gente, chegou muito bem. E o goleiro deles fez toda a diferença. E olha, na premiação da bola de ouro, quem levou foi o Haaland. Isso mesmo, né. Um dia ainda sonha em ganhar essa bolinha de ouro aí, hein. Será que a gente vai conseguir? Acho que falta muita coisa ainda, mas estamos no bom caminho.